Música Sindicatos bancários do Bairro e região, SESP, bom dia aos bancários do Itaú, bom dia aos clientes e usuários do Itaú, bom dia aos trabalhadores que estejam eventualmente passando por aqui agora, que quem fala é os sindicatos bancários do Bairro e região, SESP com lutas, mais uma vez aqui em frente ao Itaú, para denunciar mais uma vez uma atrocidade cometida pelo Itaú contra a classe trabalhadora, contra os bancários, contra o povo brasileiro. É uma desgraça o que acontece no Banco Itaú. O Banco Itaú tem um lucro bilionário, ano após ano, batendo recordes aí, que são quase obscenos de lucratividade, um banco próspero, um banco bilionário, um banco inclusive que está envolvido aí na campanha da Marina Silva. Então, esse banco se serve fortemente do nosso povo, todos os anos, todos os dias, todos os meses, também faz isso, todos os dias, todos os anos, todos os meses, contra os trabalhadores bancários, trabalhadores bancários que são sugados pelo Banco Itaú, são massacrados, são explorados, e tem o seu sangue drenado nessas senzalas que o Banco Itaú, desgraçadamente instala pelo país inteiro, e depois, como se não valessem nada, como se não tivessem nenhum valor, esses bancários são desprezados, esses bancários são descartados, esses bancários são jogados no lixo. É dessa forma que encara o trabalhador bancário do Banco Itaú, esse banco bilionário, esse banco bilionário que nos últimos anos já demitiu 10 mil trabalhadores. Mas como se não houvesse limites para a crueldade, para a covardia, para o desrespeito, o Banco Itaú vai além e ainda demite trabalhadores portadores de deficiência. Agora eu pergunto, aqueles trabalhadores que estejam passando por aqui, aqueles trabalhadores que sejam clientes e usuários do Banco Itaú, faz sentido isso? É justificável isso? Que o banco bilionário demita pais e mães de família? E pior, que demita portadores de deficiência. O Banco Itaú demite bancários deficientes. O Banco Itaú não tem, está entre nós, trabalhadores, falando entre os trabalhadores, não tem o menor respeito pela nossa classe, não tem o menor respeito pela classe trabalhadora. O Banco Itaú, dessa maneira, dessa forma, coloca-se na contramão da classe trabalhadora e apresenta-se como inimigo da classe trabalhadora, como inimigo do povo brasileiro. Eu pergunto à classe trabalhadora que nos ouve aqui hoje, tem justificativa para isso? Tem justificativa para que um banco bilionário, que vem ganhando muito dinheiro do nosso povo, que vem perdendo o sangue dos trabalhadores bancários, vem sugando diuturnamente o sangue dos clientes e usuários também, esse banco tem o direito de demitir pais e mães de família? Não! Esse banco tem o direito de demitir pantalones de deficiência? É óbvio que não! Diante disso, diante dessa atrocidade, desse tapa na cara, desse desrespeito, nós, do sindicato, estamos aqui na frente para contar essa história triste para os clientes e usuários e para avisar também que essa agência hoje só vai abrir a meio-dia. Até o meio-dia essa agência fica fechada, hoje é o dia do bancário, vejam vocês, o dia do bancário se apresenta mais uma vez em 2014 como um dia triste, como um dia de luto, como um dia de luta. Hoje não é dia de festa para a Catandona do Bancário, hoje não é dia de festa para os trabalhadores bancários, ao contrário, é dia de indignação. Tchau!